Olá meus queridos, como vocês estão? Espero que sejam bem, beleza? Aqui quem fala é Juliano Tagliatti para mais um vídeo no nosso canal. Hoje o vídeo é sobre futsal e hoje o tema é finalização no futsal. Eu vou trazer para vocês um tipo de treinamento de finalização que eu gosto de colocar nas minhas equipes a partir ali do mirim, beleza? Tranquilo? Sempre lembrando vocês que deixem o like, curtam, compartilhem, ajudem a divulgar o esporte, ajudem a divulgar o canal para a gente levar o máximo de esportes possíveis para as pessoas. Show de bola? O nosso trein de finalização ele vai fugir um pouco do que é o trivial. Eu vou fazer um trein de finalização com superioridade numérica e com a bola rolando com os jogadores já nas movimentações, beleza? Aí fica a seguinte dica, você pode simplesmente não falar nada para os alunos, estipular um tempo, falar vocês têm 10 segundos para fazer uma finalização e começar com a bola a partir do campo ofensivo. Então, aqui está um exemplo, você vai usar um goleiro, você pode começar assim, por exemplo, com 4 jogadores no ataque, beleza? Tá bom? E 2 na defesa, tá? Estipular um tempo de 10 segundos para que eles finalizem. Sem falar nada. Outra, o goleiro sempre é importante, tá? Fazer finalização com o goleiro. Você pode fazer com um jogador de defesa, tá? Conta 4 e não é treino de contra-ataque, tá galera? Não é treino de contra-ataque. O lance do contra-ataque eu vou fazer vídeos posteriormente falando, tá bom? Mas assim, esse seria uma parte de um treino de contra-ataque com certeza. Mas o objetivo aqui é a finalização. Então, olha só, eu posso estar trabalhando com 4 contra 2, né? O goleiro mais 1, 4 contra 3, o goleiro mais 2. Eu posso também estar trabalhando com o goleiro, um goleiro linha, tá? Beleza? Aí, aqui, eu não vou trazer movimentações. Eu só vou explicar para vocês o desenvolvimento do treino. Eu dou 10 segundos e falo que eles têm que finalizar. Esse seria o primeiro exemplo, tá? Beleza? Sempre lembrando, essas variações podem ser um goleiro e mais 1, um goleiro e mais 2, ou até mesmo um goleiro e mais 3. Mas aí, o que eu estaria fazendo? Eu estaria aumentando a dificuldade para a finalização, beleza? Eu posso também estar fazendo, como eu falei com vocês, trabalhando com o goleiro linha, ou sem o goleiro linha, apenas 4 jogadores ali. Quando você coloca o goleiro linha, você pode, inclusive, colocar ou o seu goleiro, ou mesmo um jogador que faça o goleiro linha, se você tiver movimentações para isso, tá bom? Show! Agora, eu vou passar para o segundo ponto. O segundo ponto, você pega os seus meninos do ataque e fala com eles que tem que ter finalização, mas a bola tem que vir do fundo. Você estipula para eles que a bola tem que vir do fundo. E aí, você não estipula uma área para ser essa finalização. Então, tem que ser uma jogada vindo de trás, uma bola rolada para trás, que ao mesmo tempo você vai trabalhando também os pivôs e movimentações deles. Beleza? Tranquilo? Minha cachorra está latindo para caramba aí. Mas está tudo bem com ela, está tudo certo. Beleza. Aí, é o seguinte, pessoal. Outra situação. Você também pode falar, estipular uma área onde você quer a finalização. Por exemplo, eu quero a finalização no segundo pau. Quando você estipula tanto o jogador quanto a área, ou da onde a bola vem o último passe, é interessante você colocar um tempo maior aí, talvez 15, 20 segundos, para que tenha essas movimentações e os jogadores encaixem o trabalho ali. Você pode explicar os tipos de movimentações, como elas vão fazer, ou você simplesmente pode deixar com que eles encontrem os caminhos. Lembrando que o objetivo aqui não é trabalhar a defesa. O objetivo aqui é trabalhar a finalização. Beleza? Então, você vai ter o componente de que a bola vai chegar para ele muito parecida com o que chega no jogo. Você vai ter o componente do tempo. Então, você tem uma pressão para trabalhar no jogo. Vão vir outros jogadores e vão arrumar a defesa. Aqui não vai ter isso. Vai ser dois ou três jogadores. E você também vai estipular o local e tudo mais. Isso vai fazer com que o jogador se conscientize, se coloque e finalize de forma mais precisa e mais parecida com o que vai ser no jogo em si. Então, é por isso que eu prefiro usar esse tipo de treinamento de finalização do que, pura e simplesmente, rolar a bola e o garoto chutar com a direita, chutar com a esquerda. Sou contra esse tipo de treino? Não. Só acho que ele deixa muito aquém em muitas particularidades do jogo em si. Beleza? Gostou? Curta, compartilhe. Ajuda a divulgar o canal. Beijo, abraço. Amo vocês. Valeu? Ah, qualquer pergunta, faça aí que a gente troca uma ideia. Boa! Valeu! Tchau, tchau.